No violino, Olivar arrisca. Mas o forte dele mesmo é a tela cheia de códigos. Olivar, de 22 anos, é um programador, dono da própria empresa que emprega seis pessoas e tem só dois meses de formado. A vocação para esse mundo tecnológico surgiu ainda na adolescência. Desde pequeno gostei bastante de jogar e eu queria mesmo virar um desenvolvedor de jogos. Só que estudando mercado, eu vi que o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil não é tão atrativo. Então eu falei, pô, acho que dá para me unir o meio profissional com o que eu gosto. Foi aí que eu conheci a programação. Para chegar nesse ponto da vida, Olivar passou por escolas públicas na infância, depois no ensino médio foi para o SESI, onde encontrou estrutura e uma grande oportunidade. Eu comecei a participar dos estudantes de atitude, que tinham um projeto voltado à gamificação dentro da sala de aula. Então quando eu saí, fui para a faculdade, a diretora na época, a diretora Mariana, me deu a oportunidade de estar estagiando lá, que é a IG Unico estágio da faculdade, e estar dando continuidade no desenvolvimento desse projeto. Olivar entrou na faculdade de engenharia de software. E começou o estágio pelo Instituto Elvaldo Lod, o IEL, em Goiás. Que recebeu recentemente o status de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. Aos 19 anos, Olivar desenvolveu uma ideia e ganhou o prêmio IEL Nacional, que reconhece grandes projetos de estágio. Eu me inscrevi, me classifiquei, fui para a final regional, daqui do estágio de Goiás. E teve uma cerimônia incrível, foi maravilhoso. E meses depois eles entraram em contato comigo e falaram, ó, seu prêmio está concorrendo no IEL Nacional, agora não é só mais no estágio de Goiás. Também fiquei em primeiro lugar no IEL Nacional. Então foi uma experiência muito bacana. E eu acho que o mais incrível é que um dia depois de eu ter vencido o prêmio, eu já tive a oportunidade e fui chamado para participar do processo seletivo de uma outra empresa. Muitos sonhos, projetos, trabalho e estágio que resultaram na vontade de ter o próprio negócio. Como eu já desenvolvi alguns projetos e esses projetos foram crescendo, chegou um momento que eu tinha que oficializar esse negócio. Então, abri o meu CNPJ, nós desenvolvemos softwares personalizados para qualquer tipo de empresário. Hoje nós temos clientes aqui em Goiânia, em São Paulo, Recife, temos clientes também. Dos pais que já morreram, Olivar guarda o violino e a vontade de voltar à terra natal deles, Moçambique, para realizar uma missão. Uma escola de programação, é um sonho que eu tenho, né, de estar investindo no pessoal de lá, igual foi investido em mim também. E tive a oportunidade de fazer o estágio, de ter uma escola boa, então quero proporcionar isso para outras pessoas também. Nesses 54 anos de existência, o IEL abriu portas para o Olivar e para mais de 1 milhão e meio de estudantes em todo o país. Só que em Goiás foram mais de 400 mil alunos. E a expectativa é de que até o final de 2024, mais de 23 mil estagiários estejam trabalhando, construindo carreiras, realizando sonhos e voando alto. Aquele estudante que se propõe, se dispõe a fazer estágio, desde o início do seu curso, ele tem um total diferencial competitivo como futuro profissional. Ele é totalmente diferenciado porque ele vai adquirindo experiências a partir do momento que ele vai se relacionando com pessoas, em diversas empresas, com a cultura das empresas, com a visão, missão e valores de diferentes organizações que nós temos aqui no nosso estado. 70% dos estagiários que passam pelo IEL são efetivados. Mais de 3.500 empresas em Goiás possuem estagiários contratados por meio do IEL. Atualmente, cerca de 12 mil estudantes estão estagiando. São 25 mil novos alunos cadastrados no sistema por ano. Além da experiência prática no estágio, o estudante desenvolve habilidades socioemocionais e assume responsabilidades, comportamentos fundamentais na hora da efetivação do aluno no mercado profissional. As empresas investem hoje em grandes programas de estágio, então tem toda uma trilha a ser desenvolvida, tem muita riqueza que o programa de estágio traz hoje para os estudantes. Então, ele também adquire uma responsabilidade que muitas vezes ele não tinha quando fica só estudando. Ele passa a ter uma independência financeira que pode auxiliá-lo a pagar seus estudos, até uma despesa dentro de casa. A contratação de estagiários é regulamentada pela Lei 11.788, que completa 15 anos em 2024. A legislação garante que eles tenham a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em um ambiente profissional. O estágio, a gente pensa assim, ah, é interessante, não é? É um diferencial, inclusive, para saber se essa é a formação que eu quero. Porque muitas vezes na teoria é uma situação e quando a gente vai para a prática, aí é que eu decido se é isso mesmo que eu quero. Foi no estágio que o Eliudo e a Sabrina tiveram a certeza da profissão. Eles foram contratados por uma construtora antes mesmo da formatura. Na faculdade a gente vê muita questão da teoria ali, mas a prática é só no estágio. Tem coisas que você realmente só aprende na prática mesmo. Então o estagiário aqui, ele entra, ele tem um plano de carreira e um plano de rotatividade. Eu passei seis meses em uma obra, numa fase de obra de fundação, passei os outros seis meses numa obra de estrutura e aí depois eu fui para o escritório. Aqui a gente tem a rotação de estagiário a cada seis meses, aí eu fui para outra obra, peguei uma obra em outra etapa, eu também amei que eu peguei a parte de acabamento. E aí surgiu a vaga de assistente de engenharia para cá e aí eu me candidatei e consegui a vaga aqui. E aí eu estava como assistente de engenharia e há pouco tempo eu subi para engenheiro de produção. Eu acho que o estágio no IEL é um estágio diferente de qualquer outro lugar, porque lá não é só estagiário que vai, compra às seis horas e volta para casa. Não, lá eles se preocupam em te ensinar a se comportar profissionalmente. Sonhar alto, ir mais longe, o estágio é ponte, transporte, passaporte. É oportunidade de transformação. Creio que já estou voando alto, mas quero traçar voos mais altos ainda.